Chefe! É hora da gente caçar. Puxa, tá muito cedo. Conheça a tribo de Dougie. Muito bem, peguem uma lança. Uh, é pontuda. Eles abalaram a idade da pedra. Trocaram as cuecas hoje? Eu troquei com o Tongue. Deixa pra lá. Mas uma nova era está surgindo. Todo mundo! Atacar! Excelente! A idade de la pedra va a cabo. Vida longa. A idade de bronze. Do vencedor do Oscar, Nicky Park. Criador de Wallace e Gromit e A Fuga das Galinhas. Donde estavas? Na idade da pedra? Eu tenho que salvar a tribo. A arena é daquele lado. So throw your sticks and throw your stones Cause you ain't gonna break my bones. Em breve. O nome das cavernas? O nome das cavernas? O nome das cavernas! É a idade do bronze. Por que não deixa a minha tribo em paz? Como? Ouça! Deve-se embora e mate. Devagar. Ah, idiotas! Contra a idade da pedra. Se nós vencermos, recuperamos o nosso vale. E se não ganharmos deles? Vamos passar o resto da vida trabalhando na mina. Não! O que é uma mina? Es muy valiente, homem das cavernas. E burro. Eu te ajudo. Marco Luke em... O Homem das Cavernas. Porcão, você fica. Não quero chamar a atenção. Essa doeu. Em 2018, junte-se à tribo.